Grave acidente mata jovem de 23 anos após motoniveladora passar por cima de moto em Ibiúna. Um grave acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira, primeiro, entre uma máquina motoniveladora e uma motocicleta, causando a morte da fisioterapeuta Nádia Lampico aos 23 anos, no bairro Piratuba, em Ibiúna. De acordo com o levantamento, uma máquina motoniveladora trabalhava na estrada, quando Aldaraé passou por cima de uma moça que vinha atrás de motocicleta. Devido ao barulho, o operador não teria ouvido os gritos. Nádia Lampico veio a óbito no local do acidente. O SAMU chegou a prestar atendimento no local, porém, a jovem acabou não resistindo aos ferimentos. Nádia Lampico era fisioterapeuta. Casou-se sábado passado, 27 de 11. Seu aniversário seria um dia após ela falecer nesta quinta-feira 2. Nas redes sociais de Nádia Lampico, há várias publicações de seu casamento que ocorreu no último sábado e diversos amigos e familiares lamentam a morte da jovem através de mensagens. A cassação da imposição E aí E aí E aí E aí Obrigado.